Mano, eu vou testar de novo essa C do caralho aqui. Mano, a Galo perto da arma de prego, a arma de prego é muito melhor que ela, véi. Esquece, para de chorar pra Galo, vocês vão ver o que é coisa ruim agora, véi. Pior que vão mesmo, mano. Vocês vão ser destruídos por uma arma que vocês não vão nem ver da onde a arma não tem nem barulho, véi. Já era, tá morto. Mano, rapaziada, era uma vez no jogo não, véi. Eu acho que o jogo vai ficar melhor de se jogar agora do que no meta antigo, véi. É porque tem muita coisa que pousar agora, mano, juro. Tipo, sem jogo de uma arma, você pode puxar qualquer outra, véi. Tudo depois de jogar. É, eu acho que vai ser o melhor meta, assim, pra se jogar. Só vendo pra ver, tá ligado? Só vendo pra ver, do Inspector Money. Mano, o GPG vai acordar amanhã, não vai entender nada. Mano, nem fala nada pra ele. Imagina ele lá de run-7. Imagina ele de run-7, véi. Mano, eu acho que essa arma... Essa arma é a nova Galil, eu acho, na minha opinião. Tipo, é a arma mais heavy-hater, tá ligado? Tony, abre pra barulho. Eu tenho que parar de jogar pra ver direitinho, mano. Solta a inimigo a caminho. Bande a inimigo a cima. Bande a inimigo no céu. Tá todo mundo de faro aqui no lobby. Entendeu nada. Entendeu nada. Essa arma tá uma delícia, viu? C-58. Vem pra cima, ó. Tem algumas situações. Tem algumas situações. Mas é muito gostoso o feeling dela, mano. Esse que é a parada. Tô acerto o rajadão. Esquece, véi. Ah, qual é, véi? Ah, porra! A porra Mano, eu tenho que ver isso no dia a dia Inclusive, eu vou lançar um bagulho muito louco Eu vou lançar essa espécie de MG de sub What? Essa arma você não pode erratir Se não, abraço, ttk Caralho Olha esse stun, mano Será que dá pra ir na loja ali? Mano, eu acabei de amassar Cara de galo aqui Eu tô com 73 O saco e nem começou a provocação Bom dema Bom dema E eu falando que a street cipro era brain dead Continua sendo, mas isso aqui passa de todos os limites Meu Deus Meu Deus, tem muito pra quem Nossa, eu parei de atirar, achando que ela era... Morri, agora morri Terei dificuldade de dormir hoje, mano Mano, essa arma aqui você tem que... É tipo a AK do CS O nome do cara é o papai chegou Aí eu matei ele, pula Lembra da puta dessa mãe Mano, a galo foi nerfada, velho Que porra é essa? Se você quiser ver um de galo pra cima de mim agora De LMG eu só macetando um por um, velho Sua mãe não te ensinou a não grifar seus amiguinhos Sua mãe não te ensinou a não grifar seus amiguinhos Sua mãe não te ensinou a não grifar seus amiguinhos Sua mãe não te ensinou a não grifar seus amiguinhos E você? Sua mãe não te ensinou? Minha mãe me ensinou a grifar os amiguinhos Fudeu, 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 fudeu Era tudo uma mensagem subliminar Ah, porra Todo céu, safadão Que vai vir pra cima do Tonhão Ah, ah Mano, essa arma é muito roubada Calil foi nerfado, rapaz Tira essa porra da mão Ah Não, aí é covardia, aí é covardia, calma Ai, meu Deus do céu O que tá acontecendo? Vem, Tom, sou Vagabundo Ah, porra, esse cara aqui é o mestre Ah, morri muito, mano Que isso Não vem pra cima de mim Não, não, não Ah, seria muito delícia Pop it, pop it, pop it Cê é louco, rapaziada Então vem, carrinho Ah, sniperzão Você tem que respeitar o pai Você tem que respeitar É clean, é clean É claro que ele tá de mina Vou pegar o record Quanto que é o record de kill nesse modo aqui, velho? A nova monstra A nova arma do choro E campeiro, né? Campeiro o quê, rapaz? Porra, mano Eu vou perder os 100 kills aqui, velho Tô com 80 Nem entrou na prorrogação ainda Sai, 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 sai Ah, mano Pô, é, velho Não, 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 não Que isso? Muita gente aqui Nossa, você vai ser destruído, parceirão A moto tá muito alta, velho Tá muito alta mesmo É tu mesmo que eu quero Que isso, velho 100 kills, 100 kills, 100 kills Vem Chama nos 100 kills Chama nos 100 kills Ah, morri, morri, morri Aí, é foda Pô, por que que você tá atirando outro, velho? Agora, 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 agora 88, falta 12, falta 12 Não venha, parceirão Não, 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 não Ah, morri, mano Ah, mano, vai se foder, velho Filho da puta Filho da puta 94, 94, 94 95 Não Vamos, vamos Vamos Ai, 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 ai Pega, pega, mano, pega, mano Agora, mano Ah, mano, esse cara não deixa eu fazer nada Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Dando, sonho, onde você vai encontrar isso? Essa arma é uma de safadinha Quando eu falo, ninguém acredita Acho que você vai estar vendo isso, mano, hein Acho que você vai estar vendo isso, mano Tá vendo isso, né, mano Não tô exagerando Não, 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 não Não, 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 não Não, certo, tá, ótimo, é, topazão Tá, porra Tô com 110 kills aqui, foda-se Não, 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 não Deixa essa aqui pro meio Mano, essa arma é muito roubada, velho Eu acho que aqui é mais roubada que a fora, velho Tô nem zoando Não, aí eu amarei muito, velho Não, tu tem que ver essa arma, mano Essa arma tá banida Mano, 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 mano 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112 Não, 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 não Vem, 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 vem Vem, vem, vem Let's go, guys, let's go, guys, let's go, guys Peguei 112 kills Moleque, para, velho Para, 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 para Mano, que delícia, velho Arrumaram o spot do jogo O meta tá long range Mano, afemaria Que delícia, velho Que delícia, mano Acho que foi o melhor update, velho Desse jogo Tchau 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 Tchau